Os vizinhos da rua Constituição do bairro Vila Tibério perceberam algo errado com o morador de rua que há muito tempo já estava deitado na calçada e não se movia. Eles então chamaram uma ambulância do SAMU. Mas a hora que a gente tentou prestar atendimento para esse paciente, a gente não conseguiu chegar perto. A gente foi atacado pelos cachorros dele. Então a gente teve que pedir apoio para os bombeiros para poder chegar perto e ver o que estava acontecendo. O homem já havia morrido, mas os cães o protegiam de qualquer pessoa que tentava se aproximar. A gente conseguiu afastar os cachorros e aí fomos ver a vítima e ela já estava com rigidez cadavérica. Então já faz algum tempinho que ela deve ter falecido. O homem não estava com nenhum documento de identificação, mas aparenta ter cerca de 60 anos de idade. Tudo indica que realmente a morte dele foi natural. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, os vizinhos contaram que o corpo estava na mesma posição há mais de 5 horas. A reação dos cães durante o atendimento dos médicos até emocionou a equipe do SAMU. Estou muito comovida. Vocês viram, os cachorros não saem de cima deles, você espanta, daqui a pouco o cachorrinho está deitado ali do lado. Então isso mostra a amizade que os animais podem ter com as pessoas. Já tinha visto alguma coisa parecida? Olha, eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha pegado uma situação assim. E assim, me comoveu bastante de ver. Os três vira-latinhas permaneceram ali, vigilantes e ninguém podia chegar perto. Os moradores contam que o homem era conhecido por todos do bairro. Eles o chamavam de Naldinho. Ele morava perto da gente. A família vendeu a casa e ele ficou aqui na rua sozinho. Ficou sem a família. Mas sozinho, talvez não, Dona Edilene. Sempre ao seu lado, havia os companheiros de quatro patas que ele cuidava com tanto carinho. Na calçada foi encontrada uma sacola de ração, o alimento dos próximos dias dos animais. A cena que comoveu a todos foi interrompida com a chegada do carro funerário. Os bombeiros novamente tiveram que afastar os três cachorrinhos do dono para que o corpo fosse levado ao IML. Depois de tudo terminado, os bichinhos ficaram sozinhos e desorientados. Segundo o corpo de bombeiros, eles não poderiam ser levados para o controle de zoonoses. E eles continuaram ali, na rua. Só que agora, sem o seu dono. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Júlio Martins para o programa do Léo.